Bem-vindas e sejam bem-vindas ao meu canal. Hoje eu trago um vídeo de maquiagem, que é o lançamento da Avon, tá? Que é esse daqui, ó. Esse lançamento da Avon, nova cor, cruxa crystal, tá? Até vim com uma make pra combinar, né? Então, está no valor agora na oferta, depois ele sobe, está R$ 21,99, agora tá na oferta R$ 17,99, né? Essa cor, essa coleção tem uma, duas, três, quatro, né? Cores, que tem quatro cores, né? Em geral, são mais de quatro cores, seis cores, ó. Aqui não tá as outras cores dele, ó. Mas aqui tem quatro cores, olha aqui na campanha, nessa campanha aqui agora, tá? Nessa campanha três, que estou em mãos. É, rosa cristal, flamingo vibes, preto cristal, né? Tem esmeralda cristal, não tô achando nessa revista, esmeralda cristal, né? Temos também a cor, essa daqui, roxo elétrico, ó, ó que lindo, minha filha. São todos lindos, e olha a duração deles, são muito boas mesmo. É muito boa, veio essa nova cor aqui, ele aqui, ó. Só achei que ele veio pouco produto, ó. Tão vendo que ele veio por aqui, assim, ó? Mas eu acho que também, eu lembro que eu passei em uma ou duas unhas para experimentar. Deve ser por isso também, ó. Mas é lindo, my friends. Olha que lindo essa cor. Vou passar pra vocês verem, bem suavemente, pra vocês verem toda a cor e o... Como que ele se comporta também, né? Ó, não reparem minha unha, porque eu acabei de tirar o azul. Aquele que eu fiz ontem, antes de ontem, ó. Tá sujinha nos cantinhos, não consegui tirar, tá? Vou mostrar pra vocês, é, assim, ó, pintando, ó. Olha, bem bonito e bem, assim, é... Na hora que você passa, pega cor, sabe? Não é aquele esmalte que precisa de várias passadas pra pegar. Olha isso! Cobertura perfeita mesmo, nossa! Muito lindo mesmo! Uma primeira passada, amei! O brilho dele tem uns tonzinhos meio prata, sabe? Que vai mudando conforme você olha. Quando você olha assim, fica pink, ó. Pode ver. Vou chegar bem de perto, em várias posições da câmera, pra vocês verem isso que estou comentando com vocês. Quando você olha aqui, no vidro, ele parece um brilho prata, mas quando você chega bem esperto, ó, ele tem uns brilhos pink. Pense numa cor linda, vinho com pink. Aí, a gente fica doida, né? A Avon acertou em cheio, muito lindo, maravilhoso, eu amei. Tipo, tava precisando de um vinho assim, um vinho bem diferenciado. Vou passar a segunda camada, ele não é muito grosso, tá? E não muito fino, é aquela... Ele é perfeito, my friends, perfeitinho. Vou passar mais uma camadinha pra vocês verem. Se vai ter algum problema, se vai ficar muito grossão, se vai ficar mais brilhoso ou não, né? Olha isso, ficou mais lindo ainda, mais brilhoso, com mais efeito de brilho, ó. Ai, que lindo, super lindo, my friends, eu amei demais essa cor. Sim, ó, vou... De diferentes focos, vou tirar já aqui, vou dar uma limpada aqui. Nessa parte que ficou, Suza, sabe? Olha isso aqui, my friends do céu, muito lindo mesmo. Mais demais, demais, demais. E é isso, my friends, ele tem uma cor perfeita, dá corzinha mesmo do vidrinho mesmo. É, tem um efeito de brilho pink, sabe? E não é grosso, é um efeito maravilhoso. Tem que esperar de 10 minutos, é por aí, my friends, não vai passar e já mexer nas coisas. Eu vi que ele também tem que esperar o tempo determinado, que é uns 6 a 10 minutos. Eu prefiro, por via das dúvidas, esperar 10 minutos, tá? Mas se você quiser esperar menos, eu não... Sim, sabe? Eu falo pra vocês, é perigoso não ficar todo marcado. Mas olha esse brilho pink nele, gente, coisa de princesinha. Vou pintar mais, tá? Mais unhas pra mostrar pra vocês. Segunda camada, ele já ficou lindo numa camada só, olha. Nem necessitou, my friend, isso, ó. Ele é lindo demais, olha, tá de parabéns, Avon. Mega, ultra, aprovado. Secagem também não é tão demorada, né? Você pode esperar 5 a 10 minutos. Assim, indico 10, tá? Indico 10, por ele ter esses glitterzinhos bem fofinhos, que pode estar não tão colado na unha e você pode vir a estragar o efeito dele também, tá? Eu indico vocês ficarem 10 minutos esperando secar. Aí dá, assim, uma assopradinha, assim, né? E depois que ele seca, não muda tanto a cor. Tem esmalte que depois que seca, muda a cor. Já perceberam isso? Ele não, ele continua assim, bem bonito mesmo. Os brilhos pink ficam mais ainda, mais bonitos mesmo. Você até confunde com prata, mas é pink, my friends. Ai, eu me lembro mais, my friends. O que vocês acham de eu fazer uma super mega make? Tá faltando, né? Uma make aí tudo com brilho, né? Marsala de Power Stay nos lábios. Hoje eu já pintei aqui, ó, vocês viram aqui, ó? Aquela cor da paletinha Color Trend, ó, que linda. Olha, amei demais, tô apaixonadíssima. Vou usar muito essa cor agora no inverno. Tá faltando um chocolatinho, né? Nessa linha Color Trend. O que vocês acham? Chocolatinho. Queremos, ó, Vão. Queremos uma cor Crystal Chocolate. A cor do ano, né? Marrom foi a cor do ano. Fala a verdade. Então é isso, my friends. Se vocês quiserem, eu faço comparação com o vermelho, tá? Não achei ele que eu pintei minha unha do pé ontem. Acredita? Eu perdi o bendito. Mas assim, eu achei diferença. No acabamento do vermelho com ele. Ele tem muito mais brilho. Eu achei que o brilho dele é bem mais bonito que o do vermelho. Bem pink, assim, ó. Olha isso, ó. Em diferentes focos, olha. Gosto de mostrar bem pra vocês, né? E pode usar uma camada sossegada, my friends, que dê super certo. Beijos, fiquem com Deus e até. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.